Tá funcionando ele? Ó, segundo o rapaz me falou, ele tá funcionando, mas a gente tem que testar, porque eu comprei, entendeu? Ah, tá, você comprou. Ele tá tudo funcionando, tá tudo ok. Ele tá bonito de carcaça. Controle de série A. Série A com o gamezinho. Tem esse controle aqui. Tem esse controle. Aqui, David, ó. David, olha o chicotezinho. Chicotezinho pro controle lá que você tá precisando. Tem um Play 2 aqui, você vê? Tá com o flash doadinho, ele tá pedindo 100. 100 contros, os controle 20 conto cada um. Tem dois aqui, Série A. É, esse aqui tá... Olha o analógico que tá mais ou menos. Parece que tá bom, né? Você chegou a testar esse controle aqui, pai? Tudo funcionando, já. Tudo funcionando? Era do meu uso, sério. Era do seu uso? Não uso não. Na verdade, eu peguei no... O cara faliu... Fez um rolinho, né? Esse aqui parece que tá ruim também. Nesses aqui hoje não. Entendi. Esses aqui não dá pra fazer o menos não, pra levar? Controle, pelo menos? É, esse é do original, ué. Carrega pra pagar a mão, nota no original. É, não. Se tiver garantia, dá mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui também. Esse daqui você tá pedindo quanto, Nils? É, eu já já. É quanto, esse, pai? Esse daí é 70 pontos. 70, completinho. É. Esse é o... Pô, ele só não tá com a fontinha dele, mano. Esqueci a fontinha, mas o que ele tem aqui, ó. A fontinha. A fonte ali, é. Tem mais de 5 volts, só acho que dá. É, a fonte aqui, né, assim, ó. Entendi. Fazer um pacotezinho aqui. Esse cartão de memória é quanto? 10 pontos. 10. Esse daqui? Esse daí é aquele adaptador, 20 pontos. 20 pontos. Vamos ver o que dá pra levar aqui. Aqui, Tinec, aí, ó. Quantos você tá pedindo nele? Esse aqui é 80, tá faltando. E o pôr ele na caixinha. Nossa. Eu nunca vi esse daqui, mano. Mas é um gamezinho. Não. Porque aquele lá... É um gamezinho. É porque essa aí é criança mesmo, entendeu? Aí tem um jogo que sai jogando, né? Aí tem esse cartuchinho aqui, né? É. Ele sai, esse cartuchinho? Sai, porra. Eu tenho, ó. Que que é? Os cartuchinhos são. Ele sai, sai. Ah, tá. Tem um cartuchinho aqui atrás. Sai de legal. Ele é da tipo aqueles brinquedinhos da família. É, um brinquedinho, na verdade. É. E o carregador dele? Não tem? Não tem. O carregador não tem. E como que você faz pra carregar ele? É pilha? É o Nokia. É o Nokia. É a agulha. Ah, tá. O último vídeo que você fez aqui, saiu a barriga do meu pai. Ah, é? Eu comprei... Eu comprei os negocinhos legais aqui, senhor avançado. Ah, eu acho que eu vi você caçando os negocinhos, né? É, mas eu não sou colecionador não, mano. Não, só pega pra fazer negócio, né? Ó, tem esse daqui que é de 32, né? Tá com a gente esses aí. Mano... Esse aqui eu nunca vi, não, mano. É de computador com Play. Tem uma entrada do computador que é esse aqui atrás. E esse daqui, mano? Vou contar o leitor. Ah, os dois tá pra tirada de peça, né? É que sim. É, esses dois aqui, tá? Tem esse negócio aqui, o multi-tape também? Ó, o multi-play. Bom, vou levar o joguinho aqui e vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui. Esse negócio aqui também é de videogame, ó. Esse daí? É. Pra você botar os cabos. Tem um cabinho de videogame aqui também. Esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Esse daí, né? Ah, é assim. É... É tipo um RF, só que tá faltando uma partezinha. Mas, Silvio, pra mim, tá com essa TVzinha aqui, senhor? Essa TVzinha é um avião, viu, filho? É, um avião, filho? Sem conta nela. Eita, mano. Deixa aí, cara, pra fora não, hein? Mas tem conversor também? Aí, tem que fazer a caixa. Aí, pra... RF, hein? Bonitão, mas tá com 100zão, mano. Eu sei que era mais barato um pouquinho, mas tá sem conta. Tá bonita, mas tem conversor? Ela vem com conversor ou não? Só vem assim, ó. É o PET. Tá funcionando ele? Ó, segundo o rapaz me falou, ele tá funcionando, digo. Mas a gente tem que testar, porque eu comprei, entendeu? Ah, tá. Você comprou, mano. Ele falou que tá tudo funcionando, tá tudo ok. Ele tá bonito de carcaça. A carcaça dele tá bonita, mano. Só que garantir, né? É. Falar, todo mundo fala. É por isso que eu vendo, assim. É porque se tivesse controlezinha, já era melhor. Um controle ou um joguinho, né? Pra dar uma ajudada. Mas tá bom, tá bonitão ele. Tá bonito. Porque é difícil você achar com essa frente dele aqui, do jeito que tá, tá bonito. É, eu tô te falando. Tá funcionando? É, Xbox 360 aí. Deixa eu ver se tá com uma... Deixa eu ver se ele tá com um HD aqui, mano. Dá uma olhadinha no HD. Só que tá pedindo 300 reais, mano. Não tem HD, só a cabeça. Viram. Ele falou que tá funcionando, irmão? Não, ele funciona, ele tem os controles dele, tem os caras. Ah, tá completo? É que tá só aqui? Pensei que tava... Ah, então daqui a pouco ele encosta aí, né? Tá aqui do lado, aqui. Demorou, depois eu dou uma olhadinha. Ai, gente, o coleciona é no curso. Mas foi você que fez, né? Foi eu que pintei. Ah, ficou legal. Você tirou todas as pecinhas e... E você tá pedindo quanto nele, assim? Eu fiz um rolo no... Ah, você já fez rolo? Fiz um rolo com ele, mas... Peguei um macerci e segonou pra rodar de freio e fecho bem. Ah, mesma cor, rolo azul, né? Legal, ficou bonitão, hein, Silvio? Esse daí, hein? Tira o ódio. 300 conto. 300 conto, mano? A fitinha você vende? Só a fitinha? Só vende completo. Ah, a fitinha já tá fuçada, mano. Fuçada aqui, velho. É original, mas os parafusos dela já trocaram. A label também já não é a mesma. Legal. E o Play tá funcionando? Sim, pra testar. Deixa eu dar uma olhadinha desses jogos aqui. O jogo, você tá pedindo quanto a cada aqui? A fitinha com a 21. 100, 700. Ah, já tá pegando o preço de revenda, né? Esse daqui tá um pouquinho quebrado só. Mas até que tá bonito, não tem que terão. E o game, você tá pedindo quanto, pai? 400. 400? Aí pode testar na TV, tudo de boa, né? Vai com os três controles? Três controles. Tá completinho. Tá bom. Aqui é tanto. Não, tá completo mesmo. Tudo originalzinho, né? Três controles. Tem que ter receita dando uma olhada nas banquinhas. Pra ver o que que tem aqui. Tá de boa. Vamos atravessar do outro lado lá, galera. Dá uma olhadinha pra ver o que que tem. Nesse lado aqui também. Tem umas barraquinhas. O pessoal tá colocando bastante barraquinha. Tipo, no estilo camelô. Além de feirinha. Ó, um brechãozão. Aqui é um note ali. Um notezão. Um notebook e um celular, tá aí, né? Na caixa. Dá uma olhada aqui, ó. Ó a televisãozinha. TVzinha grandão. Aqui, ó. Uma bateria. Bateria zona na caixa. Tá completo. Tá pedindo quanto, né, ó? 60, dá pra fazer 50 nela. 50 é essa televisãozinha, dá pra pedir quanto? 30 reais. 30 conto. Funcionando também? Já, funcionando perfeito. Bonitinho. Aí, outra televisãozinha lá. Você não tava querendo? 10 reais. Tá, vou dar um girinho. Vamos dar uma olhada aqui. Só tem dois demais. Aí, rapaziada. Televisãozinha. Bateria. Aparecendo alguns games aqui. Pra ver. Vamos limparinho. Coleçãozinha. Coleçãozinha da Star Wars. O Star Wars não é... Transformers. Uns brinquedinhos aqui também. Salve, Ferrugem. Abraço pra você, meu querido. Bom dia. Olha que bacana isso aqui. Olha o chave. Chiquinho é o inhonho. É, eu vi. Aqui, ó. Olha, tem uma fontizinha de... De PS Vita aqui, ó. Tá quanto aqui, irmão? 10? De PS Vita aqui, ó. Já estourei. 10 conto originalzinho essa daqui, ó. Deixa eu dar um pause aqui pra sacar do dinheiro. Ô, preto, tem 10 conto aí? Um bocado? Olha o sonho aqui. Olha o sonho aqui. Olha o sonho aqui. Tem um sonho aqui, sim. E esses brinquedinhos aqui, meu amigo? Esses brinquedinhos aqui, ó. E esses aqui tá quanto? Tá 10 cada. 10 cada? Vou levar essa daqui. É, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui. 360. Esse tem outra pontinha, ó. A pontinha de PS Vita lá. Eu peguei mesmo. Zeradinha. Original, mano. Ia deixar passar. O cara fez 10 conto. Ô. O pioche ali, ó. Ó, aqui ela passou o pioche. Os caras colocaram o pioche. Vamos dar uma olhada aí. O que tem mais? Ah, tá 12 a 5. O que tem mais? Olha aí, ó. A feirinha é enorme, ó. Estamos no começo da feira aqui. É, tem bastante coisa também. Espelhão. Breixãozinho. Tem bastante coisa aqui, mano. Só dando uma geralzinha. Só pra vocês darem uma olhada como tá feito. Mas eu vou... Vou do outro lado ali pra ver o que tem mais ali, rapaziada. Vês procuram uns games aí, hein? Game hoje tá um pouquinho fraco. Brinquedinho tá tendo de quilo. Aí, ó. Que legalzinha que da hora isso aí, hein? O que a gente tá dando de quilo. E sapato breixãozinho. Olha aí, esse preço aqui tá bom? Esse preço aí, hein? Tem bastante coisa, hein? Vamos ver. Quanto tá pedindo nos play aqui? Ó, isso aqui pra... Nossa, placa tá boa. Mas os laser não tá pegando não. Agora tá pegando a imagem, nada, esses aí? Tá dando imagem, nada? Tá dando embaixo. Boa em baixa. Aí, ó. Você não tava querendo? Tá pedindo quanto cada um? E esse que tá funcionando aqui? Olha, esse aqui tá funcionando, esse aí. Segura aí. Segura aí. Pode segurar aí. Deixa eu ver aqui. Quero ver esse outro aqui, ó. 70 reais, com quem é um desse? Segura aqui, levanta aqui, ó. Esse aí é 200, hein? Tá funcionando? Isso aí. Quero ver esse aqui, ó. Deixa eu me entrar aí, ó. Ai, que cê. Chegou, foi tudo. Caiu, foi tudo aí, mano. Esse daqui, ó. Só que tá sem a frente, mano. Olha que da hora, rapaziada. Esse tá pedindo quanto, esse daqui? 80. 80? Eu tinha o controle dele, mano. Só pela carcaça aqui também. Quase derrubei tudo aqui. Ah, você tá compresso. Só pela carcaça dele aqui, hein? Esse aqui tá funcionando, meu rapaziada, né? Tem que ter esse play aqui. Tá funcionando isso aqui? Nem sei se eu não tenho CD pra testar ele, hein? Tem bastante coisa. Esse aí tá 200. Esse daí tá bloqueado, aquele ali? Não. Tá funcionando? Todo mundo tinha, porque tem uns jogos ali. Esse aqui tá o quê? Luz vermelha? É, pra luz vermelha também. Tá bonito ele? Eu também. Tá bonito. É. Os dois aqui tá luz vermelha, é isso? Eu tô com a luz vermelha. É, eles aqui tá só agora, mano. Mas esse aqui tá bonito, né? Ele é mexido assim. Vermelha. Vamos jogar com jogos ou alguma coisa? Olha os jogos paralelinhos. Hã? Os joguinhos paralelos. É, porque eu vou vender com uma carcaça. Não vou levar, não. Vamos ver, vamos ver o que dá pra pegar aqui. Não, não tem separado. Vamos dar uma olhada o que dá pra negociar aqui. Esses aqui todos tá dando imagem, né? Eu tô vendo que tá tudo dando imagem. Pega ele aí, filho. Esse spray dois tá quanto? Que tá dando imagem? Pega o X-Port. 50 real. Se levar mais de um, dá pra fazer uns contos? Pega o X-Port. Pra não negociar? Olha o tanto de cara que tá aqui, pô. Vai vendendo um pouquinho pra cada um, você já arregaça. Já vai pra casa. Entendeu? Pega o X-Port. É, já vai embora, pô. Segura aí. Vai ficar segurando venda. Vai ficar segurando venda à toa. Ele liga na TV também? Na TV também. Aí joga com outro controle? Dois controle. Tá com pressa. Tá bonito mesmo, ó. Dá pra ver. Tá novo, ó. Mesmo a propriedade. Esse policial meu pagou, não gostou mais. E você tá pedindo quanto mesmo? Um mês de conto. Dá pra fazer o menos, não? Deixa ele ver. É, a gente vai negociar, fazer um pressinho legal. Tá bonitinho mesmo. Tá novo, pô. Esse aí tá no nome dela. Tá bonitinho mesmo. Tá funcionando tudo bonitinho. Tem o carregador dele e tudo? Tem o carregador de celular. De celular normal? De celular normal. Aí você liga na TV com o HDMI, é isso? É. Deixa eu ver esse controle dele aí. Ah, tem dois controles. Dois controles. Ah, dois controles de minuto. É o HDMI esse aqui, ó. É, tá ligado. Tá na case diferente. A TV comum já, né? Com o comum. Mais ou menos nesse aqui, não? Não melhora o preço, pô. Pra nós levantarmos. Esse aqui é... Esse tá funcionando. É, dá pra jogar, pô. Controlezinho. Ó. Pegando legalzinho, ó. Ele quer... Joga mais perto. Tá funcionando bonitinho. Funcionando legalzinho, hein? 150 dá pra fazer então, pai? 150 eu acho que eu vou levar pro 150, ó. Ah, vamos ver, hein? Vamos ver se ele vai dar uma melhoradinha. Ó. Estouro. Cheguei em casa e dou uma olhadinha melhor. Atarizão com várias fitas. Olha os cartuchinhos aqui, legal. Vários cartuchos. É, rapaziada. Vários cartuchos no atarizinho. Ela tá pegando 300, então, mano. 300 pontos aí. Veio com dois controles. Bonitão, hein? Vigiu 300. Deu garantir que tava funcionando. Tá bom, Pris. É, rapaziada. Vou fazer o teste aqui da televisão. Que o meu não pegou. Tá aqui em cima, amiga. Essa televisãozinha é aquelas meio que de plasma. Tá subindo. Tem um ajuste aqui atrás nela. Tem que ajustar. Mas tá funcionando, mano. Só que tem que ajustar. Tá no A.V. Tenta trocar de... Pra ver se ela dá pelo menos umas coisas aqui, ó. Tipo, não. Vamos ver se ela dá. Mas ela tá... Vai se tá ligando. É, mano. Vai ter que dar uma mexidinha. Mas tá ligando. Tá subindo aqui, ó. Olha, rapaziada. A banquinha do Silvio aqui tá com o Mega Drive. Quanto você tá pedindo, Silvio, nesse Mega aqui? 140 completo. 140? Da hora aí, rapaziada. 140 conta completinha, ó. Controle originalzinho, ó. E ele dá uma garantia aqui. O da hora aqui dá uma garantia. Um joguinho que ele colocou aqui, ó. Paralelo, mas é pra ir junto. Esse daqui é pesado. Esse daqui tem saída... Ah, tem entrada cega CD esse daqui, ó. Mais pesadinho, rapaziada, ó. E tem esse daqui que ele captou. Que é aquele que eu tava filmando. O rapaz fez um rolinho com ele. Já deixou aqui pra vender. Pedindo o mesmo valor aí, ó. Os controlezinhos tá quantos, esse daqui? Ele é 30 no estado. Ah, tá no estado ele, né? 30 contos. Mas tá bonito de carcaça, mano. Tinha outro, você vendeu? Que tava aqui? Vendi. E essas fontes aqui, pedindo quantos? Cinquenta. Cinquentinha. Fonte original de Nintendo aí. Aí tem uns joguinhos aqui, ó. Tem joguinhos, rapaziada, ó. Tem uns joguinhos ali. Tem controle de mega. Esses controles de mega aqui é quanto cada um? Vinte. Vinte contos? Sensor bar. Aí tem outro jogo. Tem até um cyberpunk aqui, ó. Esse aqui? Lacradinha. Lacradinha o cyberpunk. Tá faltando alguns aqui. Mas, ó, bonitinho. De deixar no instante. Esses aqui é dois contos. E esse, deixa eu... Aí, ó. Aqui, ó. Já pegou uma coleçãozinha. Olha o cara que tá fazendo aqui. Da hora, né? Cada um. Tá faltando só um, né? Esse aqui também da hora do... Do Star Wars. Do Star Wars. Do Artbeer. Esse aqui é pra mulher, né? Que gosta. E esse daqui, ó. Essa combizinha tá pegando quatro? Esse aí tá três. Três contos? Máquina de strega. É, legalzinha ela também. Tá vendo? Tem bastante aqui, mano. Aí tem esse fuscão aqui. Eu também acho que eu vou levar ele. Esse fuscão tá bonitão. Tá faltando a portinha de trás, né, pai? Não, é porque eu acho que é o modelo dele que é assim, mano. Não, o modelo dele é assim, mano. É por causa... Ah, porque tá... Tá atornadinho? Isso. Quando os caras... Ele fica assim. Vai ser três aqui. Tá faltando só o banco então dentro. Mas tá bonito. Tá bonitão. Ele é dezão, rapaziada. Dezão, hein? Show de bola. Aqui, dali, branco também da hora. Branquinho, né? Esse branquinho também tá legal aqui. Só que esse branquinho aqui tá faltando uma porta. Mas é de flexão ele também. Esse aqui, né? Mas é da hora aqui. Tem um coleçãozinha bacana. Vai de ferramenta, ó. Pessoal que gosta de ferramenta. Só dá um 360 aqui. Tem bike pra vender. Ô, quanto tá aquela televisãozinha ali, pai? Dezão, certo? Funcionando, bonitinho. Só pegar ela agora. Falta uma fonte, hein? Fonte? Não é de cabo direto, não? Pode pisar aí, ó. Acho que ela é de cabo direto, hein? Eu tive uma dessa branca. Eu não lembrava que tinha fonte. Ah, tá. Aqui, ó. Mano, se eu te falar que eu tenho a fonte dessa... É, eu tinha uma dessa daqui, ó. 150 conto. Já tive uma dessa branca, ó. Vendi ela já tem um ano e meio. Mas valeu. Obrigado, hein? Tem mais. Olha um monte de bota aí, ó. Pessoal. Pessoal da bota, meia aqui, ó. Tá frio. Mandando meio pra caralho. Por isso que você ri, né? Ó, atravessou a rua aí, ó. A perinha tá lotada, como sempre. A perinha lotada. E ali não é jogo, não, velho? Parece que é jogo. Vamos olhar aqui. Tem uns originais aqui, ó. Ah, não. É paralelo, mano. Nossa, parece original. Tá com a capinha boa essa daqui, hein? Vou até dar uma olhada pra ver se não tem nenhum no meio. Esse aí parece. Parece, né, mano? Mas tudo paralelo, rapaziada. Achei que fosse original. Parece aqui, hein? De longe parece, hein? Quase que me engana. Vamos aí dar uma olhada. Olha lá o dinossaurão aqui, ó. Olha a hora o dinossauro. Quase que explodiu. Aí, ó. Bercinha. Bercinho não, é banheiro, sei lá, eu. Tem bastante coisa diferente aí as telas. Tem bastante esteirinha aí também. Testando aí pra ver se tá funcionando. Tá funcionando, pelo jeito, né? É o que vem com os três controles. E os controles tá funcionando? Se eu vou testar já ou não? Vou testar com a capilha. Não sei, mas tá funcionando. Mas tem uma guitarrinha também. É 350 caixa. É, eu dei uma olhada nele ali. Só que eu não tinha visto testado. Barato, hein? Essa daí tá barata, mano. Barato, tá barato. A Zelda e qual? A Zelda e o Aurelio da Ventura. Aurelio da Ventura. Deixa eu ver esse Zeldinho. É. Zeldinho de 3DS. É 50, tá barato. Tá um preço bom. Minha fitinha aqui, originalzinha também. É ótimo. Tá, velho. Eu tô pegando várias fitinhas agora, originalzinha, mano. De meia. Esse Dragon Ball é aquele que era meu, né? Eu passei com você com o Super. Passou o Superzinho pra ele, tava um Dragon Ballzinho. Original. É uma malha, eu só quero vocês. Quero vocês acham uma galhazinha. É um diferente. Tá aqui, marado? Deixa eu ver então. Esses Naruto aqui. Vamos ver o que tem aqui, rapazinho. Faltam bastante aqui. Tem 50 aqui, então, né? Não vou nem contar, hein? Sim, pode ver pra você ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove. Tem uns 50 aqui, mano. Quarentinha, rapazinho. Então, beleza. Vou levar os quarentinha. Quarentinha mesmo. E esse daí é qual, doido? Blitz. Blitz, vai levar? Eu vou escolher só o busco aqui. O busco já tá molhado, mano. Ah, entendi. Demorou. 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 Negocei dois joguinhos aqui, ó. Com mano. Esse daqui, ó. Minecraft, mano. Esse daqui é difícil de aparecer. Tá difícil de aparecer. E eu peguei mais um segundo de off-hora aqui. Ele fez pra mim, ó. Os dois 50, mas ainda tem alguns outros jogos aqui, ó. Tem esse, tem o Resident Evil, tem o Batman aqui. E tem o Need for Speed. 25 pontos cada um, hein? Tá bom. Esses dois aqui é pra coleção mesmo. E tem o Need for Speed.